Acabo de receber a oster do Magazine Luiza e olha só, ela veio sem embalagem na bailagem pop, não tinha nenhuma embalagem fora, uma nota fiscal para provar já colada nela, endereço de remetente. Impressionante, espero que tenha tudo dentro, né, porque não veio com uma fita presa. Nota, Magazine Lucie, Luiza. Vamos ver. A palhetinha veio fora, quase... Podendo se perder, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar ela em pé. Embaixo, dois batedores. Vamos por dentro. Um batedor. Vamos lá. Vamos lá. Esse daí corre.